Eu já lavei o meu carro, regulei o som Já tá tudo preparado, vem que o Greg é bom Menina, fica à vontade, entre e faça a festa Me liga mais tarde, vou adorar, vão nessa gata Me liga mais tarde, vem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, pular, até o som raiar Gata, me liga mais tarde, vem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, pular, que hoje vai rolar Gustavo Lima e você